Olha o que que chegou pra mim aqui, diretamente do cara, olha que legal isso aqui, ó, que que será que é isso aqui? Toxic Waste, Toxic Waste, Hazard Downsley, Sur Candy, doce de alguma coisa que eu não devia estar comendo. Foi numa lata escrito tóxico, vamos ver que de acho que é isso aqui. Eu não vou conseguir entender nada, tá escrito aqui, não, vamos lá, ele tem açúcar, é alguma cor, é um ácido cítrico, que legal isso aqui, vamos lá, tem um negocinho explodindo aqui, ó, Negocinho parece legal, vamos ver o sabor, né, como é que cabe isso aqui, meu Deus, opa, aqui, ó, ah, olha que legal, Viu um monte de bala aqui dentro, ó, um monte de bala pra você dar pra visita, quando chega na sua casa, ó, olha que legal. Então, acho que cada um deve ser um sabor. É, vem criancinha na sua casa e só parece uma, assim, ó. É inocência, né? É. Entendi. Quer uma? Quero. Pega um aí. Vamos ver esse. Qual que é esse que você pegou? Vamos lá. Vamos ver, eu vou pegar uma, vou pegar uma vermelha. Vamos ver. Que sabor que tem esse aqui? Watermelon. O meu tá escrito água, é... Água de melão? E o meu tá escrito o quê? Em cima, acho que é escrito, ó, o sabor. Ó, em cima, tá o seu dedo. Black cherry. Black cherry. Nossa, faz tanto tempo que chegou, eu tô até grudando. Quero ver, o cara dá, né? Não, não tem cheiro de bala isso, não. Não tem cheiro de bala? Não, não tem cheiro de bala. Não tem cheiro de bala. Não tem cheiro de bala. A Sete Belo aqui tem mais cheiro de bala do que esse aqui. Deixa eu ver. O meu tem cheiro de bala. Ah, o meu não dei, não. Só que... Vamos ver. Não consigo abrir. Não, só de encostar na boca. Horrível. É? Vamos ver. Misericórdia. Misericórdia. Não, mas ela é que eu não gostosa, mano. Ela é que eu não gostosa. Ah, agora minha foi. Nossa, dá um pedo. Ai, que horrível. É que eu gostoso. Fica gostosa aonde, tá? Agora você não pode fazer careta. Eu mastiguei ela. Olha, quem quer dar de presente, ó. Agradece, irmã. Obrigado, Aline. Uma delícia. Nossa. Eu vou experimentar uma por dia. A que eu peguei era a Black Cherry. Você pegou qual? Melon. Wallow Melon. Water Melon. É, Water Melon. Water Melon. Water Melon. Eu peguei a Black Cherry. Amanhã eu experimento outra. Nossa, mas é muito forte. Aqui, ó. Toxic Waste. Não sei se tem no Brasil. Se tiver. Só na loja dos importados. Nos vemos na...